Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui mostrar um negócio pra vocês, né? Pra quem me conhece, né? Sabe que eu tenho um cabelão grande, né? E é cabelo, não é mega ré. Aí tipo, quando eu quero deixar ele enroladinho, porque ele não é enrolado, né? Eu faço esse processozinho que vocês viram aí, né? Aí o pé do sol dá assim, ó. Já mexo e ele já fica todo enroladinho. Estão vendo aí, ó? Todo enroladinho ele fica, olha como ele fica lindo. Muita gente me pergunta, né? Como é que eu faço pra deixar ele enroladinho. Então, pra mim, é simples, gente, ó. Tá vendo? Eu simplesmente, ó, pego ele, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Enrolo assim, ó. No dedo. E eu durmo com ele, tá, gente? Isso quando eu quero ele enrolado, né? Porque quando eu não quero ele enrolado, eu deixo ele normal. Porque o meu cabelo, ele não é enrolado. Ele é andulado, né? Assim, meio liso, meio enrolado. Uma coisa assim, meio diferente, né? E esse enroladinho aqui, aí eu faço isso. Às vezes eu durmo assim, acordo assim. Aí, quando eu vou sair, eu faço só saltar. Muita gente me pergunta como é que eu faço pra deixar meu cabelo assim, né? Então, tá aí, ó. Tá vendo? Bota duas bichinhas assim do lado, bonitinho. E pronto. Aí, quando eu vou sair, que nem eu falei pra vocês, faço saltar. Bem prático, ó. Pronto. Cabelo fica lindo, maravilhoso. Pode estar sujo, pode estar limpo. Ele fica bonito desse jeito. Não importa se ele esteja sujo, se ele esteja limpo, não. Olha como é que ele fica. Lembrando, tá, gente? Que esse cabelo é meu, tá? Ele não é cabelo de mega ré. Ele é meu cabelo mesmo, tá? Meu cabelo. Que eu sei que muita gente fala que ele não é meu cabelo, que ele é mega ré, né? Então, tá aí. É o meu cabelo, tá? Gostaram? Se você gostou, dá um joinha aí. Precisa também comentar. Só gostar, tá bom? Beijão. Tchau.